No Paulistão, Marcelinho cobra a falta e é saco. Corinthians 1, Botafogo de Ribeirão 0. César chuta o goleiro, Maurício bate roupa e Robert empata. É bobeira, Gil rouba a bola e Everton marca de olhos vermelhos. Everton retribui e deixa Gil na cara do gol, 3 a 1. Contra-ataque do Corinthians e Marcelinho marca de pelo branquinho. Corinthians 4 a 1. Kleber faz lindo lançamento para Ricardinho que fecha a goleada. 5 a 1 timão no time de Ribeirão.